Saí de casa sem ira nem beira, em plena segunda-feira sem dizer pra onde ia Fui pro boteco, levei o pau comigo, meu cunhado, meu amigo, parceiro de botaria Minha mulher que tava desconfiada saiu pela madrugada e me pegou com o Paulo afora Meu Deus do céu, eu tô arrependido, ela brigou comigo, fez a mala e foi embora Eu vou mandar o Paulo atrás, eu vou, porque a saudade é demais, é sim O Paulo é muito meu amigo, meu cunhado, o preferido e vai trazer ela pra mim Eu vou mandar o Paulo atrás, eu vou chorar por ela, eu não choro mais Eu já sei onde ela está, eu não vou mais esperar, eu vou mandar o Paulo atrás Saí de casa sem ira nem beira, em plena segunda-feira sem dizer pra onde ia Fui pro boteco, levei o Paulo comigo, meu cunhado, meu amigo, parceiro de botaria Minha mulher que tava desconfiada saiu pela madrugada e me pegou com o Paulo afora Meu Deus do céu, eu tô arrependido, ela brigou comigo, fez a mala e foi embora Eu vou mandar o Paulo atrás, eu vou, porque a saudade é demais, é sim O Paulo é muito meu amigo, meu cunhado, o preferido e vai trazer ela pra mim Eu vou mandar o Paulo atrás, eu vou, porque a saudade é demais, é sim O Paulo é muito meu amigo, meu cunhado, o preferido e vai trazer ela pra mim Eu vou mandar o Paulo atrás, eu vou chorar por ela, eu não choro mais Eu já sei onde ela está, eu não vou mais esperar, eu vou mandar o Paulo atrás Eu já sei onde ela está, eu não vou mais esperar, eu vou mandar o Paulo atrás Eu já sei onde ela está, eu não vou mais esperar, eu vou mandar o Paulo atrás